Imagine que você recebeu vários amigos em sua casa e quer jogar algum jogo com eles, mas nenhum deles jogou nada na vida, exceto imagem em ação. Quer saber quais jogos para oito jogadores eu indico para iniciantes? Então vem comigo conferir aqui nesse vídeo. Olá, fãs de board games! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e nesse novo vídeo da série Top Dice, em que falo sobre os seis primeiros jogos para iniciantes com algum tema específico, eu vou falar sobre os seis primeiros jogos que eu indicaria a iniciantes para uma contagem de oito pessoas. Você tem oito pessoas para jogar e qual jogo você vai jogar? Se forem todos os iniciantes, esses são os oito primeiros que eu indico. Sempre lembrando que é uma lista crescente, que vai do número 1 até o número 6, são os números de um dado regular, de seis faces. Então, o primeiro jogo que eu indico é o mais indicado para iniciar a sua jogatina, e depois você vai subindo para os demais. E todos os jogos que estão nesse Top Dice já tem vídeo de análise e como jogar aqui no canal. Os vídeos vão aparecendo nos cards enquanto estiver falando deles, ou também na descrição desse vídeo. Vamos ver então o que deu um no dado. Deu um aqui no dado para o Saboter. Saboter é um jogo que já tem lançamento nacional aqui no Brasil pela Paper Games. É um jogo em equipes. Os jogadores vão receber uma carta inicial que vai dizer qual é o papel deles dentro do jogo, se ele é um anão regular ou se ele é um sabotador. E os jogadores têm que criar um caminho dentro de uma mina. Vai ter o início da mina e eles têm que ir até o outro lado para pegar o ouro. E os anões têm que cooperativamente jogar juntos para chegar até o ouro do outro lado. Porém, eles não sabem que há sabotadores infiltrados. Na verdade, eles sabem que há sabotadores, mas não sabem quem são os sabotadores. Então, conforme o jogo vai se passando, você vai percebendo quem são os sabotadores, quem são os anões. E a missão dos anões é chegar até o outro lado. A missão dos sabotadores é impedir que os anões cheguem do outro lado. Eles podem quebrar o pedaço da mina, eles podem quebrar as ferramentas deles para fazer com que eles não cheguem do outro lado da mina. É um jogo interessante para introduzir as pessoas, porque ele é bem fácil de entender, é bem fácil de assimilar. E ele tem uma mecânica de take that, de você ferrar o seu amiguinho, que é sempre bem interessante para pessoas que são novatas no hobby. Meu número um aqui nesse top dice é o saboteiro. E deu dois aqui no dado para o Camelot. O Camelot é um jogo de apostas em corridas de camelos. Então, os jogadores, nenhum jogador é um camelo específico. Cada jogador é simplesmente um apostador. Ele vai apostar em qual camelo vai vencer a corrida e qual camelo vai ficar em último na corrida. E eles podem também enrolar um dado dentro de uma pirâmide. É um mecanismo bem interessante que tem nesse jogo. Os dados ficam dentro da pirâmide, você vira a pirâmide de cabeça para baixo e solta o dado e aí ele sai lá o número. Os números vão de um até três, para saber quantas casas que os camelos vão andar. E o interessante é que ele chama Camel Up. Ou seja, o camelo pode subir em cima do outro camelo e ser carregado pelo outro camelo pela corrida. É um jogo também bastante simples para iniciantes, para que eles possam entender alguns mecanismos básicos de board games. e é um jogo bem interessante pelo caos que ele causa. Às vezes você tem certeza que aquele camelo vai ganhar, mas do nada o jogo vira totalmente e ele acaba perdendo a corrida. Então é bem interessante esse tipo de mecanismo. Meu número dois nesse Top Dice é o Camel Up. E deu três aqui nesse Top Dice para o Pablo. O Pablo é um jogo que foi lançado aqui pela Frombox, é um jogo de um designer nacional, Marcos Maiora, e ele é um jogo basicamente de música. Ele chama o Pablo por causa daquele artista que performava as músicas, qual é a música no programa do Silvio Santos. Então ele chama o Pablo em homenagem a esse artista. E no jogo você tem cartas com palavras-chave que podem ter em músicas. E aí você vai jogar uma determinada carta que tem em uma determinada música e você vai começar a cantar aquela música e os outros jogadores começam a cantar junto com você porque eles podem também jogar as cartas deles que contém naquelas músicas e também fazer pontos com isso. É um jogo bastante divertido. Quanto mais pessoas, mais divertido ele fica. É um jogo bastante divertido e de fácil assimilação também para iniciantes. Não tem nenhum mecanismo extremamente complexo que seja difícil deles entenderem. Ele ainda tem um mecanismo interessante que as palavras vêm em português e em inglês dependendo do seu grupo de jogo, dependendo das pessoas que estão jogando. Você pode também cantar músicas em inglês. Meu número três nesse Top Dice é o Pablo. E deu quatro aqui no Top Dice para o The Resistance Avalon. O The Resistance é um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, não a versão do Avalon. Eu recomendo mais a versão Avalon porque ela tem algumas variantes mais interessantes que no The Resistance, mas o jogo é exatamente o mesmo. O vídeo que você está vendo aí é do Avalon, que é a versão com qual eu fiz o meu vídeo de análise e como jogar. Basicamente também é um jogo por equipes, é um jogo que você divide os times em equipes, mas eles basicamente não sabem quem são. Tem a equipe do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Tavala Redonda, que estão tentando fazer missões para o Rei Arthur, mas também tem o Pessoal do Mal, que tentará sabotar as missões do Pessoal do Bem. O Pessoal do Mal, existe um mecanismo específico para fazer isso, o Pessoal do Mal se reconhece, eles sabem quem são os do Mal, os do Bem não sabem, então os do Bem estão basicamente de olhos vendados, e o Pessoal do Bem tem que tentar aos poucos, e se identificando através de um mecanismo que tem lá no jogo, de votação, e através das votações que ocorrem dentro do jogo, os jogadores do Bem vão tentando identificar quem são os outros jogadores do Bem e quem são os jogadores do Mal. Tudo dentro dessa questão de missões. Mas basicamente são cinco missões, e quem completar três missões primeiro, vence. Se o Pessoal do Bem fizer três missões bem-sucedidas, primeiro vence. Se o time do Mal sabotar três missões, primeiro eles vencem. Meu número quatro aqui nesse Top Dice é o The Resistance. E deu cinco aqui no Top Dice para o Elder Sign. O Elder Sign é um jogo baseado nos mitos de cultura do H.P. Lovecraft, autor de contos de terror, e no jogo, cada jogador é um investigador, é um jogo cooperativo, e todos os jogadores em conjunto têm que entrar em um museu, coletar alguns itens específicos que são as Elder Signs do título do jogo, e coletando essas Elder Signs, cada vez que você joga, você tem que escolher um antigo para derrotar. Esse antigo é um monstro muito poderoso que está numa outra dimensão e está vindo para a terra para poder destruir a terra. Então você tem que tentar fechar um portal e impedir que ele venha para cá. Para que você feche esse portal, você vai ter que coletar uma determinada quantidade desses itens, dessas Elder Signs. O jogo tem vários mecanismos interessantes, você tem dados, mas que você consegue controlar a sua sorte através de itens que você vai coletando ao longo do jogo. Os investigadores têm habilidades especiais, então ele tem o mecanismo de jogadores com diferentes habilidades. E é um jogo, na minha opinião, com uma jogabilidade interessante, porque você tem uma grande quantidade de antigos que você tem que derrotar. Meu número 5 aqui, esse top 10 é o Elder Signs. E deu 6 aqui no top 10 para o Citadels. O Citadels é um jogo do Bruno Faidut, é um jogo já um pouco antigo no hobby, ele é do ano 2000, se não me engano, mas é um jogo bem interessante, na minha visão, para oito jogadores, ele brilha com essa quantidade de jogadores. Porque cada jogador vai ser um personagem diferente a cada rodada. Diferentemente do Elder Signs, por exemplo, cada jogador inicia com um personagem e vai com ele até o final, no Citadels, a cada rodada, você vira um personagem diferente, cada um com uma habilidade diferente, e com essas habilidades, você tem que construir a sua citadela antes dos outros jogadores. O jogador que primeiro construiu a sua citadela, a sua citadela com sete distritos, vence a partida. Mas cada jogador, como eu falei, tem uma habilidade diferente, então você tem o assassino que mata naquela rodada algum jogador e impede que ele participe, tem um ladrão que pode roubar as moedas do outro jogador, você tem o rei que vai chamando os demais jogadores e que tem, pontua mais, ganha mais dinheiro com um determinado distrito. Você tem oito personagens diferentes, na verdade, você tem nove personagens diferentes, e para oito, no máximo de oito jogadores, sempre vai ficar algum personagem sem estar participando. Meu número seis aqui nesse Top Dice é o Citadels. Esse então foi o Top Dice de jogos para oito jogadores, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram de algum jogo específico, se vocês quiserem comprar esse jogo, tem links para a compra desses jogos na descrição desse vídeo, são links da Amazon.com, dos quais o canal é afiliado, fazendo a compra através desses links, você está ajudando o canal a se manter, sem gastar um real ao mais por isso. E não se esqueça de deixar aí nos comentários qual desses jogos é o seu preferido, ou se você incluiria algum outro jogo na lista. Então é isso, fã de board games, até o próximo Dados do Tabuleiro.